Fala galeristinha aqui mano, sejam tudo bem vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai tornar esse bravado gauntlet aqui mano, clássico, só que a gente vai tornar ele mano, lá na BN, ou seja, vai ter tonagem monstra aqui hoje mano, olha, ele tá muito altão mano, vocês estão ligados que eu não curto carro muito alto não né, só off-road né, mas já que esse aqui não é off-road, a gente vai tornar essa porra aqui mano, vou deixar rebaixadão, e meu pai amado mano, cara eu acho que dá para a gente colocar aquele motorzão para fora do capô mano, eu acho, espero que dê na verdade né, dá para a gente fazer um bravadão, nossa, nossa, paciência de avan, é isso aí mano, vamos que vamos, e mano se der para colocar o capôzão para cima da, ui, você vai colocar o motor para cima do capô mano, você pode ter certeza que isso aqui vai se chamar carro do Toretto mano, ae pô deu, nossa mano, potente, olha o bicho como é que entra mano, muito alto mano, melhoria BN personalizada, vai, caramba, como é que é o farol mano, farolzinho, que pica mano, nossa, vamos lá, blindagem 100%, freio de corrida, para choque dianteiro, gostei, esse daqui mano, largo embutido da primária, show, traseiro, que porra é essa aqui mano, original, vou deixar esse no máximo aqui, parafusado personalizado já era, chassi, antena, vai deixar uma anteninha vai, tá do lado errado a antena né mano, tá do lado esquerdo né, ou é do outro lado, não lembro, capa traseira, vou deixar o original mesmo para aparecer o logo, Santo Antônio mano, pô, vou deixar ele acolchoado na cor primária, adesivo no para-brisa, não, muito obrigado, motor nível máximo, escapamento, meu pai amado, escapamento pica, deixa isso aqui ó, caixa, quero deixar atrás do escapamento não do lado mano, para lamas, caramba, gostei desse daqui mano, ó, dutos de ar cromado, dá um charmezinho para o carro hein mano, capa de farol, hum, vou deixar assim cara, primária e preta, vai aparecer mais ainda, viso frontal, mas que porra é essa aqui mano, vou deixar na secundária mano, talvez eu pegue a secundária e coloque aquela bromada, trava do capô mano, quero deixar só essa bolinha aqui, capô aí, você tá brincando comigo, ai tem capozão aí mano, é isso que eu queria aí ó, desculpe borboleta, isso aí mano, show de bola, interior, ah, bota aí mano, bota, colocar revestido, colocar carbono não, mostradores, bota tudo essa porra aí, é isso aí mano, porta, deixa essa aqui mano, de alumínio, painel, não sei o que, bancão, deixa essa daqui mano, corrida MK2, volante, aqui ó, fórmula cortado, cor das luzes, tá bom, que cor que eu coloco será, ó, amarelo ou orvalho, aparece bem mano, luzes, ah, botar o xenon nessa porra, botar o neão também mano, cadê o neão amarelo, isso aí cara, estampa, vamos ver que tem estampa aqui, misericórdia mano, misericórdia, eu deixei esse daqui mano, por enquanto, pelo amor de Deus, estampa, olha, deixa eu desejar mano, vou deixar cromado aqui o retrovisor, aqui ficou bonito, lá que eu vou deixar preta, dura, cor primária, vamos ver, ver se a gente acha um massa hein, vou deixar preto mano, preto, aí, cor secundária eu vou deixar preto também, cor secundária muda bem pouca coisa mano, droga, mas vou deixar um tom mais clarinho mano, deixa tipo um cinza sabe, grafite, preto carbono, preto atraceto mano, deixa assim, cor interna, mas aí é para foder mano, vai deixar marrom, marrom escuro aí, madeira escura, vou aproveitar aqui o painel, ele tem madeira também, teto, tem de vinil e de carbono, não, não, pode ficar na, deixa na cor primária né mano, na cor primária aí, mano, se dá para fazer, vai fazer o seguinte então ó, vamos na pintura aqui de novo, vamos na secundária, deixar cromado vai, pronto, sabia que estava para trocar ali não, competição secundária, vai deixar secundária aqui também então, ah foda-se, splinter, deixa esses aqui mano, pelo amor de Deus, tem umas coisas que eu olho assim e falo, caramba, podia melhorar hein mano, podia colocar alguma coisa da hora aqui, vou deixar esse MK3 aqui, vou deixar de carbono vai, suspensão, aqui, meu amigo do céu, vamos deixar abaixar dessa porra, transmissão no máximo, meu amigo do céu, turbão no máximo, rodas, tipo de rodas, tipo de roda potente, cromada, mas é que está tudo feio né mano, vamos ver umas personalizadas da Bane aqui, olha essa daqui mano, já essa aqui mano, razor style cromado, caramba, ah vou deixar um branco mano, pra combinar ali pra trás ó, branco, branco geado aqui ó, ah mano, da hora, pneus, deixar só uma linha branca, olha que pica mano, melhoria de pneu prova de bala, uma senha preta, suporte para empinadas, paraquedas, paraquedas, não vou deixar só um paraquedas vai, se der merda ali a gente tem alguma coisa pelo menos né, janela, vamos deixar com isofilme full né, proteção de janelas, deixar isso aqui ó, reforço triplo, fechou mano, nossa olha esse carro, meu amigo do céu, galera vamos direto para o aeroporto, testar esse bichão mano, então quando chegar eu volto, então galera chequei aqui no aeroporto, já tá no grau pra gente testar mano, queria mostrar mais um pouquinho pra vocês do carrinho aqui ó, como ficou foda mano, nossa, essa tunagem dá bem mano, olha, linda, ó, deu partida no carro, retrovisor já liga, dá pra gente desligar o retrovisor se quiser, vamos deixar desligado, e nossa mano, só vamos rapaziada, só vamos, que carrão hein mano, olha, olha mano, ele puxa pra drift hein, ah, bate cheiro sem querer, ah, deu um arranhão no carro pô, vamos ver se corre bichão mano, a gente consegue ver o velocímetro né, só na volta, quero ver como vou voltar com esse capozão aqui cheio de, olha o tamanho do motorzão ali no capô mano, vai ser um desafio né, vou voltar com isso aqui, ai, virei demais o carro, eu que não sei controlar o carro tá galera, ó, tem uma van por aqui né mano, vamos por aqui, rapidão, meu deus, pegar o controle aqui, vamos ver se a gente é melhor, nossa mano, olha esse carro aqui mano, tá de brincadeira, tem uma conquista ali mano, inferno mortal, vai sem querer tá galera, eu não vi mano, mas olha isso mano, ah, o Benny, tá de parabéns hein Benny, que carrinho monstro mano, e olha que eu vou botar esse carrinho aqui, junto com a garagem do meu, ah, caramba mano, não sei dirigir mano, vou colocar esse carro aqui junto, na garagem com os meus clássicos lá, então vai ficar bem da hora mano, aaaaah, foi, força demais o carro mano, primeira pessoa aqui agora, nossa mano, olha isso mano, nossa mano, meu amigo, isso é uma brincadeira, uma parada dessa, ó, ó, é difícil dirigir mano, eu falei pra vocês, eu acho que esse carro aqui, ele passa de 120, não, acho que chega de 120, mas sim mano, ó, tá pegando 100 ali já, que que eu tenho que virar já mano, nossa mano, nossa mano, olha, ele pega 80, 100, bem tranquilo mano, nossa, dá pra escutar o carro tremendo por dentro mano, ou será que alguma peça que, que soltou quando eu bati ali, impressão, minha porta tá meio que aberta ali mano, mas é né, vamos fazer um teste de velocidade, tá aberta a porta ali né mano, pega um BO, cai voando aqui do carro mano, ó, pegou 120 mano, sei lá que tá batendo, nossa, eu não vi mano, quase que eu vou pro caixão hein cara, vamos ver essa curvinha aqui, como é que faz mano, vamos ver, ah, a porta tá aberta ali sim ó, vira mais uma, vira mais uma, nossa, até o capô tá aberto mano, mas então galera, esse foi mais um videozinho pra vocês mano, agradeço a todo mundo que ficou assistindo tá, quem não é inscrito do canal, convida aqui a inscrever, tem vídeo aqui todo dia, tá, digita aí vários jogos, e vou ficando por aqui mano, obrigado quem ficou assistindo, até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!